Mudar é melhor, tipo, botar bola e investe tudo bem. Ah, sim, os caras que já foram, você tem alguns que tem verificador aqui? Ah, é, pô. Eu tenho matéria e tal na Alemanha e tudo aí... E não depende dos seguidores, não. Ah, eu sei disso que não depende não, tem que ter matéria mesmo, os bagulhos. Tem lá os bagulhos todos. Ah, tem gente que começar a... Poxa, já? É, mas quer se ficar melhor assim, natural mesmo, que... Ah, é. Tô bonitão. A bonita gostou de jogar bola e dança. Salve, rapaziada. Hoje a gente vai fazer um vídeo aqui, o mesmo que a gente fez na semana passada. A galera gostou, então a gente vai fazer a parte 2 do Desafio do Travessão. Só que hoje eu tô com essa lenda aqui, ó. Borges e Jefferson. E aí, meu querido, como é que você tá? Tô bem, eu sei, mãe. Rapaz, eu também tô bem, graças a Deus. Eu quero saber algumas coisas suas e não vá... não falar as paradas não. Nego... Nego Jefferson. Borges e Jefferson. Tá jogando em Quintim, atualmente, pai. Totalmente, tô voltado com a Jacuipense. A Jacuipense daqui da Bahia mesmo, né? Bahia mesmo. Pronto. Mas, eu quero saber o menino Jefferson lá. Comecei em Quintim, pai. Na base, você era de que time, na base? Na base, comecei no Jacuipense. Na Jacuipense mesmo? Também. Eu vi que tinha uma pega que tu jogava no Galícia, né? Isso. Eu tô mentindo. Foi. Depois que eu saí da Jacuipense, fui pro Galícia. No Galícia, foi pra felicidade de ir pra Alemanha, fazer oral. Sim. É, sabe pra aí que eu comecei a Jacuipense. Eu tô jogando lá na Alemanha, lá. E o time que você subiu foi lá mesmo, na Alemanha? Ou você subiu profissional aqui e depois foi pra lá, tá? Subi profissional aqui, na Jacuipense. Ah, na Jacuipense. Fases boas e fases ruins, né? Verdade. Um momento bom que fui na Alemanha. Porque eu tive a primeira oportunidade de ter uma viagem internacional, né? Uhum. E foi um clube que vinha abrir as portas lá. E eu pude estar jogando bem e estar ajudando ele aí. E também tem uma parada que é tipo assim, não sei se isso acontece com você. Tu tá passando pra jogar bola, tá ligado? A galera não dá valor, mas quando vê que você vai pra Europa pra fazer o que tu gosta, tá ligado? A galera começa a dar valor. Aconteceu isso com você também? Acontece isso com todo mundo, né? Com todas. É, vamos... Foi a minha primeira viagem internacional e quando eu voltei foi uma bajulação só, mas... A gente vai levando, né? Vamos descendo andando aqui, que se você tiver alguma coisa pra você falar, o que queira falar, o que queira expressar pro canal, sua rede social, alguma coisa, tá ligado? Que lá, na hora que a gente tiver lá na quadra lá no desafio, eu vou amassá-lo, tá ligado? Vamos ver se você vai ganhando esse desafio aí de mim aí. Que gol foi esse? Você falou agora de um gol aqui, que era só... E agora eu fiquei curioso, mas quem fez o gol que você fez, foi? É, só eu e Messi fez esse gol em Neymar, dribando cinco cabeças. Jefferson Baiano, tem Wander passando por ali, Jefferson consegue passar por um, dois, três, quatro, cinco! Deixou cinco jogadores na saudade e agora só mais você, é só fazer, Jefferson bateu, balançou! Foi agora no último que você tava, não foi? Foi, eu assumo. Eu vi esse gol, você fez três gols, não foi não? Três gols. Olha, já dava pra pedir música, mas não foi domingo. Bora pra quadra, pai! Oi, tamo na quadra já, seis chutes de cada, alternado, travessão, quem perder é lixa, certo? Vai começar ou começa? Você começa. Não, você visita? Não, a gente é a desgraça da bola, né? Não, a gente é a desgraça da bola, é assim, chutando a bola como velho. Não, valeu! Não, valeu! Não, valeu! Não, valeu! Não, valeu! Não, valeu, valeu! Errou! Ó, a gente não entrava lá, velho! Eu ganhei pra direita e esquerda. Direita e esquerda. É pra ir de direita ou não? Eu fui de esquerda, fui com as duas direita e esquerda. É pra ir de direita e é capaz de acertar de direita ainda, por favor. o cara pede com você! Você tá todo cagado? Todo cagado! Não vai! Você deu três chutes já, no Í? Dois, três! Ali atrás não vale não, né? Tirei a força da bola Ficar voando fica mais fácil lá né Aqui tá agora A última bola dele agora aí Não fale a última que a última é perigosa Se ele errar essa daí eu acertar e já foda Palmeia você agora lá Vai humilhar você agora Cala tua Bota mais um aí Eu sei está empatado Agora quem acertar ganhou O que é rápido Tocou Tocou Vai acertar agora? Vou acertar né Se acertar acerta Tocou 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 Vai pagar o alçaí. Vai pagar o alçaí. Quase devido alçaí, valeu do Cristo. Olha, eu venho de longe, mas não deu pra sacana ganhar não. Porra, eu venho só pra gastar gasolina. Passou a fuga. Passou. Tem algum recado pra dar na rede social? Pode falar, diga a vontade aí. Segue lá no Instagram, sólicefson18. Segue lá no Trabalho Lá. Isso aí é o Trabalho Humano. É isso aí, valeu rapaziada, você curte isso daí. Vai ter mais que você que pode fazer a ponte. Vai me gravar com o outro. Vai fazer, não cai. Show. Tamo junto. Espera aí, como é que acabou assim no teu desafiozinho pesado? Cadê o desafio? Você tem que virar goleiro. Você é artilheiro, mas você tem que virar goleiro agora. E eu dei ali, se eu falei, tá pouco? Isso aí, tá pouco. O que o pessoal quer mais? Eu tava vendo esses estrelinhos de longe? Não. Você não falou que o sacana ali chuta forte? Aí, pega o chute dele. É ele lá que vem da ponte. É, olha você. Você vai pegar seu amigo ali no gol, vai dar uma picuda ali. Vai defender, vai ficar de costa. Você que vai dizer. Ele vai ficar de costa e o daqui vai acertar um bolado ali. É ele lá. Mas não. É daí não. Mas ele vai acertar, pô. Não, não. É daí não, pô. Bota mais longe então. Você não vai matar o cara. A gente tá pra foda. Vai matar o sacana, pô. A gente tá pra foda, mano. Vou pegar o dezembro. Olha e ele tá fazendo isso. Que amigo da onça esse daí, velho? Esquei. Ficou de exemplo aí pra quem vim fazer o desafio. Falar. Tchau, tchau, tchau.